Grandes profissionais proporcionando pra você um ótimo atendimento com a superestrutura dos postos Rinaldi e Shell Select, que é sensacional. Todos os dias, à sua disposição. Com todo esse bom atendimento, até o estagiário tem um tempinho de folga. Tá vendo? Vem pros postos Rinaldi. É o melhor atendimento. É Shell, é show. Alô, amigos da Jabuti Hidráulicos. Eu sou o Adilson, proprietário da Jabuti Hidráulicos. Estamos aí trazendo mais um trabalho pra fornecer pra nossos clientes. Um trabalho com torno, plana, solda. Com o Gabriel ali, que é o nosso torneiro ali. Precisou da Jabuti Hidráulicos? Estamos à disposição. O Gabriel ali, que é o nosso torneiro ali, que é o nosso torneiro ali. É, velho. É, velho. É, velho. Volta com o nosso Super Talk Show. Vai curtindo e compartilhando. Tá valendo uma costela, aquela costelona grande do supermercado Amude. Tá valendo também um barril de chope de 5 litros da Heineken Aproveite, não fica fora dessa não, viu? Sorteio aqui, finalzinho de setembro Aproveite, semana que vem já tem sorteio aí, tá legal? Pra toda a galera da Fibrocar, recuperadora de veículos Boa noite especial pra galera da MacMóveis e MacVest Também Ampernet Telecom, venha ser giga Vem pra Ampernet, trilhagem, a trilha da moda Conrado Imóveis junto com a gente Um abração pra toda a galera da Conrado Imóveis Tá passando aqui o super site www.loteamentojabuticabal.com.br Pra você realmente comprar o seu terreninho Olha que beleza, anota aí e vai visitar, né? E vai investir o seu rico dinheirinho Pra galera da Microlã Informática Quem sabe o que faz, faz melhor Maicon Rodas, Pneus e Auto Center Toda a galera também junto com a gente do Supermercado Amude Alô Tecão, alô Camille Um abraço pra toda a galera aí do Supermercado Amude Galera também da OnFace Odontologia Especializada Agroveb Do meu amigo Oswaldo B. Júnior Refrigeração de Tour Abraço pra equipe da Super Master Burger Vai passar o telefone aqui embaixo também Master Burger 991-4586-76 Abração pro meu amigo Diogão Olha, aquele lanche especial Você pode pedir, a galera leva pra você Delivery e atende lá também Em frente à nossa fábrica Fornello Master Burger Tá bombando Pra toda a galera da Justi Materiais para Construção Abraço meu amigo Carlinho e toda a equipe Abraço Germano, Jordana Galerinha do Justi Sempre com tudo do bom e do melhor Em acabamentos Madeiras, ferragens Também tintas Vernizes Materiais elétricos e hidráulicos em geral E claro, construtora também Constrói e reforma a sua casa, viu? Pra galera da Forte Brasil Atacado, meu amigo Reinaldo Da Bia e da Chiara Alô, Toninho, também tá ligadão Hiper Pharma Daqui a pouco nosso convidado vai tirar o bonezinho, ó Galera da Hiper Pharma Sabe quem vai tirar o boné hoje? Quantos bonéses que ele vai tirar? Exatamente Master Pizza junto com a gente também O telefoninho vai passar aqui embaixo Pra você fazer o seu pedido da pizza A pizza mais gostosa da cidade 984-23-2208 Abraço pra galera da Super Master Pizza Nossa cozinha Com os melhores pizzaiolos da região Pra garantir o melhor serviço O melhor sabor A melhor experiência degustativa É! Na Super Master Pizzas Eletroinstaladora Getel Junto com a gente Um abraço pra toda a família Vidraçaria Vidraçaria Rosário Do meu amigo Flávio Júnior Da Diane e toda a galera Também Jabuti Serviços Hidráulicos Angionutri E também A nossa Madeireira Tapera No intervalinho Vai ter o vídeo aqui Pra você conhecer um pouquinho mais Da Madeireira Tapera No último programa O Jader teve por aqui Foi sensacional Um abraço pra toda a galera aí Da Super Madeireira Tapera Na 277 Vai estar passando na nossa tela Com os telefoninhos Pra você entrar em contato Pra ter o melhor em madeiras Pra cidade E também No agro No interior Aí na sua fazenda Na sua propriedade rural Madeireira Tapera Tá bom? Um abraço pra toda a galera Junto com a gente Fazendo a diferença Nessa noite especial Sem mais delongas Aqui meu camarada Nós vamos agora Apresentar o nosso convidado De hoje Como te falei Um convidado musical Exatamente A música nos faz dançar Cantar Se emocionar Os causadores Dessa movimentação E momentos São os músicos A música Transborda sentimento E quebra o silêncio Da ausência É O músico Canta E toca A sua dor Por meio de uma arte Que pode ser Ressignificada Exatamente A música O nosso convidado De hoje É um músico Cantor E compositor Muito talentoso Extrovertido De bem com a vida E um Grande sonhador Que não desiste Dos seus objetivos Apaixonado Pela música Desde os seus Doze anos De vida Quando começou A se profissionalizar No grupo Chamado Evolução E de fato Sua evolução Aconteceu Hoje Hoje ele canta Em canta Por todo Nosso querido Brasil Este nobre músico Que está aqui Hoje É muito preparado No meio musical Tanto que já passou Por mais de doze Grupos musicais Sempre ganhando Muita experiência E colecionando Muitos amigos E amigas É meu amigo Hoje ele está Em nossa Programação Como nosso convidado Ele tem Sua própria banda Ou seu conjunto Musical Ele vai dizer Para nós O Tradição Baileira Com vocês Estão preparados Cancela as fritas Que o filé chegou Ha ha Com vocês O cantor Robson Lopes Alô Robson Lopes Fugueira Muitos confetes Eita Grande Robson Lopes Hoje Hoje eu vou Me policiar aqui Porque eu conheço Eu estou arrepiado Ficou boa a introdução? Eu estou emocionado Quase chorei Sério Cara Uma introdução Aqui para O nosso amigo Eu conheço Com o Bill Lopes Ele usava esse nome Ele vai contar para a gente Por que ele mudou O nome artístico Ele acredita Nas numerologias Também Nos toques Das pessoas Os tarólogos Os tarólogos É isso mesmo Como é que você anda Meu camarada? Bom graças a Deus Luqueno Que prazer imenso Estar aqui Boa noite Era meu sonho Vim participar aqui Você mesmo via Eu acompanhava direto Claro Verdade Sempre compartilhando Dando curtida E graças a Deus Deu certo A gente está aqui Que legal É verdade E deixa eu te contar A música Ela apaixona todo mundo A música é diferente E na pandemia Como é que você fez? Cara Se eu te falar Luqueno Que eu não tenho O que reclamar Na pandemia A gente Sempre fazendo Live Sempre trabalhando As lives Ajudaram bastante Revolucionou muito Inclusive Até o estilo musical Até a ética musical Mudou muito Depois da pandemia Sério Cara Sim O Covid está aí Tem que tomar a vacina Tudo Graças a Deus Temos que agradecer Somos vencedores Daqui Passar por toda Essa turbulência Mas modificou muito A ética O estilo musical Fiquemos conhecendo Os cantores de verdade Porque na live mesmo Você se entregava E cantava de verdade Ao vivo Não tinha efeito nenhum Então E tem muito efeito Na música hoje? Hoje Graças a Deus Eu acho No meu ponto de vista Que mudou Para melhor Para melhor Melhor Tinha muitos Empreendedores Contratadores Promoters Que abriram muitos olhos Sobre alguns artistas Algum trabalho Diferenciado Tinha muita gente Que não trabalhava Profissionalmente E na pandemia Começaram a fazer live E começaram a trabalhar Profissional Então muita gente Se mostrou Se desenvolveu Saiu de si Que a gente fala E hoje estão trabalhando Descobriram A realidade E a verdade Sobre o que eles queriam Você montou a banda Na pandemia? É isso? Não, eu montei agora Há pouco tempo Eu tinha já esse projeto Em mente Fazia tempo já Que é um grupo musical Isso É um grupo musical E eu trabalhei muito Em bandas Grupos de alchesco Isso E trabalhando paralelo Também no sertanejo No sertanejo Que tem o projeto Sertanejo Que é o Robson Lopes O Robson Lopes Solo Solo Isso E tem a banda Que é o grupo musical Que é a tradição baileira Que a gente faz os bailes E graças a Deus Estou muito feliz Repercussão Para todo lado Para o lado ali De Cascavel Naquela região inteira Até Maringá Para lá Graças a Deus Está bem falado Tradição baileira Trabalhamos junto Com a banda A banda Garrafão Banda Garrafão Também Fomos reconhecidos Parabenizados Fizemos um trabalho bonito Lá E agora eu trouxe Esse projeto para cá Como eu voltei para Laranjeira do Sul Trazei esse projeto para cá Por onde que você andava Nessas eleias Antes de voltar para Laranjeira Eu tive para Toledo Tive para São Paulo Tive ali em Camorão Sempre trabalhando em banda Sempre trabalhando com música E tocando com os parceiros Recebia convites de bandas Eu ia também Fazia A piazada hoje Do mundo musical Fala free Fazia uns free É Fazia uns free Então daí Eu tinha já Bastante amigos lá E fiquei muito feliz também Que evoluíram bastante Então a gente Reencontrou os amigos lá E a gente trabalhou junto E tal E daí por último Tive em Mamborê Mamborê É onde Eu também trabalhei Na Casa da Cultura Inclusive Um abraço para o pessoal Para a equipe inteira Lá para o Sandro E para toda a sua equipe O compadre Lucas Lá que me receberam Me receberam de braços abertos Já fez até a compadre lá Já Compadre Lucas Lá e a comadre Maria Que são os padrinhos Do Dereck Do Dereck Daqui a pouco Nós vamos falar sobre o Dereck Oito meizinhos Quase oito Quase oito meizinhos Olha que beleza Alegria do Robson Lopes Tesouro a riqueza Que legal Que legal Então daí Eu trabalhava na Casa da Cultura Lá pela prefeitura Um grande abraço também Para o meu amigo lá Vocês podem falar o nome do prefeito lá Claro O prefeito Ricardo Cara É um cara Amigo Isso Mamborê Mamborê Fica aqui no norte Isso pertinho aí Pertinho Pertinho de Camorão Que legal E daí ali que surgiu A realidade E a oportunidade De criar o projeto Tradição Baileira Inclusive O compadre Lucas Era guitarista Lá do grupo Infelizmente ele não pôde vir Mas quem sabe Mais pra frente Ele vem pra cá E continua trabalhando Continua pra fazer aí O Tradição Baileira Tradição Baileira Graças a Deus Estou muito feliz Você pretende trabalhar O Robson Lopes E Tradição Baileira Ou só Tradição Baileira Robson Lopes E Tradição Baileira É tipo Ivanir Machado E os Novos Galão Isso É parecido com esse Entendi Tá certo né Tem que vender o peixe Muito bem E o que você acha Que foi mais importante Nessa trajetória Pra você aí Você que tocou Em tudo que é banda Você toca qualquer música Hoje? Hoje qualquer estilo de música Inclusive nos shows Que a gente faz Lanchonetes Barzinho A gente tem que fazer De tudo pra agradar Claro Exatamente Eu tava de botinha Bico fino lá Cantando O cara chegou Chapeuzão Toca um Raul Você toca também A gente fazia Um rabisco Tem Pra agradar o público É verdade E graças a Deus A gente conquistou Amigos, fãs Então desde já Também agradecendo Todos os amigos e fãs Que tão assistindo aí Se não fossem eles A gente não estaria Onde que tá E a nossa meta É chegar e realizar O nosso sonho Que é o topo Da realização do sonho E graças a Deus Tamo certo Tamo no caminho certo Por falar nisso Você é compositor também Isso Você tem muitas músicas Com outras pessoas Com Tá guardado Pra você gravar Como é que tá sendo Isso Tem Graças a Deus também É Que eu não sou muito De falar assim Sobre esses projetos Mas aqui é uma oportunidade Boa pra te contar Aqui Claro Claro Eu tenho música minha Com Jades e Jades Tudo Isso Jades e Jades Isso Tá no escritório deles lá Tamo torcendo Que entra no álbum Novo deles Canta um pedacinho aqui Vamos puxar Daqui a pouquinho Eu vou cantar Só faz uma capelinha Pra nós Nós é bruto E não dá nada Nós gostar de uma gelada Enquanto estão se lascando Nós vamos com a mulherada Nós é bruto Nós é bruto Tá certo Então o Jades Torcer pra eles Colocar o repertório Agora Isso Mandei música também Pro Bruno Barreto O meu grande amigo Que é o gaiteiro Lá o Juninho Juninho Um abraço pra você Um abraço Um abraço pra vocês Mostra pros guris Nós aí Quem sabe vocês podem Virem aqui na nossa cadeirinha Vamos arrumar Um horário Pra vocês aqui Queremos vocês aqui Queremos vocês aqui Bem pensado Foi boa Vamos conversar com eles Trazer aquilo Vamos trazer Trazer o Bruno Barreto Aqui do nosso estúdio Pra bombar Esperar eles com a costela Assada e chup Se chup tiver Se tiver pela região Vem pra cá E aí qual é a música Que você passou pra eles Você lembra? Daí tem essa aí Nós é bruto Também passei Daí tem mais uma outra De viola Que eles são mais Mais Rústico Rústico Brutão Então tem várias músicas Que eu mandei lá pra eles Depois nós vamos fazer Um pedacinho Vamos fazer aqui Vamos fazer o segundo Vamos puxar música hoje Segundinha pra rebater A de ontem Tomou tudo Ontem não Quase tudo Quase tudo Sobrou um pouco Esquentou Deixamos junto do muro Dormimos Mas ponhamos na geladeira De novo Gela de novo E pau na boira Muito bem O que você acha Mais importante Da música hoje em dia? Robson Lopes O que eu acho Mais importante Da música hoje É a responsabilidade Que é tudo na música Se você não tiver Responsabilidade É difícil você Fechar trabalho profissional Com promoters Tem que ser pontual Isso Com proprietários de clubes Então E aquela ondinha Que você marca Pás 11 Começa uma hora Amanhã Continua aquilo ainda? Continua Continua O dono do bar Pude vender um goró Até entrar A tração Isso não muda Tem que embolar Mas o horário De você chegar No ambiente Tem que ser o horário certo Tem que ser o horário certo Até antes Pra você montar Às vezes tem lugar Que não tem estrutura Som ambiental Você tem que levar O seu equipamento Daí você tem que ir Uma hora e meia antes Pra deixar tudo montadinho Ponhar o banners Muita gente fala Que me parabenizaram também Que não importa o lugar Que seja Eu vou lá e monto O meu equipamento Todo Deixo bonitinho Não importa onde seja Se seja na garagem Se seja na área Contratou ou tá levando? Não, eu levo e deixo bonitinho Porque é bom Pro contratante E pra quem tá sendo contratado Fica bonitinho Entendo uma foto lá Você posta Qual os marques Que você toca aqui Langeiras? Aqui graças a Deus Agora tô reconquistando espaço De novo graças a Deus E agradecer toda essa apiazada aí Mas espera Que você vai contar Depois do intervalinho Voltamos já Segura aí galera Tchau 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 E sabe como é que é o caminho. Inclusive, eu converso bastante por WhatsApp com o Chumbinho Lopes, que é o produtor da Nayara Zevedo. Da Nayara Zevedo. Então, eu aprendo muito com ele. Alô, Chumbinho, um abraço para você. Um abraço para você, meu irmão. Eu aprendo muito com ele. Ele me explica, me dá conselhos. Que nem ele falou, ele é produtor, não é empresário. Por isso que ele falou que a hora que aparecer um empresário, para mim, eu posso procurar ele. Que daí ele vai trabalhar junto. Tem um valorzão também nisso, né? A produção dele deve ser também um valor... Não, já é... Top das galáxias? Show business. Show business. É outro nível, é o top dos top. É, para chegar ali tem que deixar um carro zero, para uma música só, né? Para uma música. É, os caras são fortes. A música hoje é muito cara, né? Cara. Para você produzir, né? Para você entrar no meio. Acertar, né? Isso. E hoje em dia, Luquinha, o que mais dá certo e muda da noite para o dia a sua vida é futebol e música. Só que para isso você tem que acertar. Verdade. Se você acertar uma música, mudou a tua vida para o resto da vida. É verdade. Daí depende de você manter. Manter. É isso. E é um joguinho... E um jogador de futebol, se ele se destacar, aí tiver um olheiro e acertar ele, muda a vida dele da noite para o dia. É isso aí. E depende a ele manter também. Manter, senão se acaba também. Se acaba também. É verdade. O estilo musical que você mais gosta? O que eu gosto mais é o sertanejo mesmo, o antigo. O sertanejo de verdade. Não o rotulado, né? É, não o comercial hoje, né? É, não o rotulado que é o sertanejo universitário. Mas canta, se precisar cantar, canta. Sim, a gente faz. A gente no show pede, a gente tem que fazer. Porque você tem amigos que são fãs que pedem. Eu tenho muito medo, sim, de deixar meus amigos, meus fãs, sentido. Eu me preocupo muito com isso, sabe? Verdade. Às vezes eu brinco muito, o pessoal que está assistindo conhece, que eu sou brincalhão mesmo. Extrovertidão mesmo, né? Não, eu brinco com o povo mesmo a noite inteira, eu li o show inteiro e é divertido. Vamos passar o telefone do Binho aqui, vai falando do telefone para contratar o Binho, o Robson Lopes. Eu falei que eu ia escapar. O Robson Lopes, coloca aí na tela. Fala o telefone. 44-999-10-17-49. Vai ficar na tela aqui para você contratar para a sua festa, para o seu churrasco, leva a banda, vai sozinho, o que você precisar, tá? Se quiser uma banda, faz também. Quer um bailão, faz também. Quer um solo, faz solo também. Então vamos puxar aquelas que você entende bastante. Vamos fazer. Uma gaúcha. Nossa! Uma gaúcha baguaquece. É a tradição baileira aí, o Robson Lopes. Eu tô chegando devagar, bem bonitinho, me barando o meu caminho pra chegar de madrugada. Conhecido como um tomador de China, de fazer uma faixa, o beijo da mulher. Se alguma tinga não quiser, beijinho na boca. Eu faço ela ficar na base do retoso. Eu sou ganhoso no campo da beijaria. Quem é que não arrepia? Um beijinho no pescoço. Eu vou beijar. A grandão, minha pequena. A loirinha, a morena. A marrãozinha preta. Ô, minha tracana. Beijar e viria. Pode avisar as gurus que eu tô lamendo e puleia. Eu vou beijar. A grandão, minha pequena. A loirinha, a morena. A marrãozinha preta. Ô, minha tracana. Beijar e viria. Pode avisar as gurus que eu tô lamendo e puleia. Ei, dancei aqui, ó. Dancei com a batalhinha aqui, ó. Dancei agora com a... E ela ficou feliz, né? Ficou feliz, viu? Que dançada boa. É, rapaz. Como é que você vê a tua carreira hoje? E eu, graças a Deus, tô muito feliz, Luquino. Muito feliz. Tô muito feliz. Fiz o meu retorno pra Laranjeiras do Sul. Cê voltou por causa da família? Isso. Eu voltei por causa da família. Uhum. É, daí a família da minha esposa também é todos daqui, né? Todos daqui, né? E a minha família também. Inclusive, eles estavam pra lá e daí voltaram por causa da saúde do meu pai, né? Dei pra cá. Ele tem mais recursos pra ele se virar e tal. Isso. Mais conhecimento. A saúde boa que nós temos aqui. Isso. Não dá pra jogar fora, né? Não dá. Então, de parabéns. Uhum. E, então, daí a gente resolveu vir pra cá. E, graças a Deus, foi recebido em braço aberto. Inclusive, você tinha me feito a pergunta lá no primeiro bloco, né? Isso. Dos bares. Então, daí... Quem são os seus contratantes aqui? Um abraço pro nosso amigo Paulo Cabala, que sempre tá nos apoiando. Alô, Paulinho. E lá na Dona do Sabor também pra toda a equipe, Adão, a Eva, o Pedro, sempre acreditando no nosso trabalho, né? Em Vermonde ali também, os bares ali, todos os nossos amigos ali, que sempre tá acreditando no nosso trabalho aí. E, graças a Deus, não tem faltado o show, Luque, né? Graças a Deus, quase todos os finais de semana. Inclusive, domingo, nós vamos tá lá no Cabala. Vai tá no Cabala domingão. E você tá convidado pra lá. Vamos lá, tomar um show lá e ver o nosso Robson Lopes. E os meninos do Boteco, o Boteco dos Piá também. Dos Piá. Isso, Murilo, Sassá ali, sempre apostando no nosso trabalho, são amigos de anos, né? Anos, né? Nunca falharam no show aí, que era antigamente o Binho Lopes, hoje o Robson Lopes, né? Robson Lopes, né? Então, agradecer todo esse pessoal aí. E os demais, que a gente não lembra de todos, mas um abraço pra todos, hein, que acredito no nosso trabalho. Como é que é seu dia a dia hoje? Se trabalha só com a música ou não? Não, hoje, atualmente, eu tô trabalhando ali no CEMIC. No CEMIC. Dando aula de canto ali pra criançada ali. Ah, que legal, cara. Quem sabe descobrir novos talentos, né? Isso, e tamo conseguindo, hein? Tem bastante criança ali, inclusive, algumas meninas, meninos ali, que tão se destacando e cantando lindamente. Olha que legal. Vai ser um orgulho pra gente. Alô, CEMIC, um abraço pra turma. Isso é um trabalho muito bonito, né? E daí, no final de semana, show e baile, graças a Deus, que não falta. Não falta, graças a Deus. Pra toda a galera da Fibrocar, alô, Edgar, que é músico também, Edgar, o Arcângelo e o meu amigo Valdir, da Fibrocar, MacMóveis e MacVest, pra você, qual é o melhor álbum desse ano? Desse ano? Melhor música desse ano? Ou melhores músicas? Ou melhor artista desse ano? Que nós estamos já em setembro. Isso. Então já dá pra dizer quem que é quem esse ano, né? Pela proporção e pela repercussão que tá dando, muita gente comenta, inclusive, eu gosto de me explicar assim pra não deixar ninguém chateado, mas eu tô gostando muito do trabalho do Luan Pereira. Luan Pereira. Inclusive, vai tá aqui. Vai tá aqui. Conheci ele pessoalmente, pessoa, conheci ele pessoalmente, a gente teve lá. E baita compositor também. Nossa, meu Deus, e nós tivemos lá em perto de Maringá, lá numa fazenda, que inclusive eu tava fazendo show, e tava um empresário, tava um erro lá, foi pouco tempo que tivemos lá, mas nós tivemos contato, conversando, recebeu a gente, recepcionou a gente com carinho imenso. E tá por cima da carne seca. Então eu acho que agora atualmente o Luan Pereira tá destacando. Destacando os álbios dele, até porque as composições dele, várias músicas com a Ana Castela também, né? Isso. E aí outra, ele gravou agora no funk também, ó. Dentro da High Look. E faz bem dentro do estilo dele. E faz. Algumas horas ele imita a caminheta lá. Ele imita na mão da música. Inclusive, é que nem eu falo, cada um tem sua opinião, né? Muitos comentam sobre a voz dele, mas se deu certo é porque foi bom. Mas ele canta bem, né? Não, ele canta bem. Então, fechou. Se você pudesse voltar no tempo, qual o conselho você se daria, cara? O que eu me daria? Isso. Eu não perderia as oportunidades que eu tive profissionalmente. Eu perdi muita oportunidade, por ser muito jovem e cabeça meio fora, eu perdi. Vamos colocar aí oportunidade de ouro mesmo. Umas quatro oportunidades que eu perdi. E aí, por que você perdeu? Você não quis ir? Eu ficava com medo na época e eu não conhecia muito bem esse mundo, né? Daí eu ficava e eu sabia, muita gente comentava sobre pessoas que passavam a perna e tal. Só que hoje, pensando mais maduro, pensando melhor, eu teria pegado a oportunidade. Porque, Luquini, nome, reputação, ninguém te toma. Conhecimento, ninguém vai te tomar. Não. Te tirar. Pode te enganar e tal. Mas se você pegar um cara, mesmo que ele te engane, te passa a perna e tal, que esteja com a intenção de ganhar dinheiro em cima de você, uma hora o contrato vai vencer e você fez o teu nome. E ele simplesmente foi um empresário que ganhou dinheiro com você. E dali pra frente é contigo. Tipo luva de pedreiro. É, dali pra frente é contigo. Verdade. Verdade. Intervalinho, volto já com mais Robson Lopes e a Super Tradição Baileira. Um minuto. Voltamos já. Sai daí, não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou recebendo hoje o Super Robinson Lopes. Nesse momento nós vamos para, atenção senhoras e senhores, puxar a música primeiro. Vamos. Uma música boa. Vamos fazer uma do Bruno Marrone, né? Faz a do Bruno Marrone, que você deve ser bem fã do Bruno Marrone. Pra toda a galera do supermercado Amude. A som da conta agora chega, está escrita em seu olhar. O beijo não é mais gostoso, fazer amor não dá prazer. O beijo não é mais gostoso, fazer amor não dá prazer. Já não te sinto em meus abraços, já não sei o que que eu faço. Com essa falta de você vai amanhecer. E você diz, eu quero acordar sozinho. Vai ser melhor pra nós, vai ser melhor pra mim, vai ser melhor assim. Ai, vou te esquecer, se você já não me quer mais na sua vida. Eu vou lembrar você, mas tenho que esquecer. Nossos caminhos já não tem outra saída. Aplausos, aplausos. Agora, Robson Lopes. Diga lá, Luqueira. Vamos trazer primeiro o bonezinho pra toda a galera da Hiper Pharma. Tá passando aqui embaixo o telefoninho da nossa Hiper Pharma. WhatsApp pra você chamar e ser muito bem atendido, viu? A nossa Hiper Pharma pra você. Vamos lá, tá aí, ó. Fica aí com o telefoninho, tá? Pra você salvar. Primeiro o bonezinho. Você sabe como é que funciona o boné. Então, o boné você vai olhar e vai falar, não, não vou tirar, não. Quer falar? Não, não quer falar, não vou tirar. Deixa o suspense aí. Primeiro o boné para... E se tirar e quiser falar, fica à vontade também. Primeiro o boné para... Tirou o boné? Tiré. Que tinta-se torce? Eu torço pro Corinthians, mas meu pai é gremista. Ah, ele vai tirar pro Luan do Grêmio. Alô, Lope, velho. Luan do Grêmio, aposentado, aposentado novo, né? Aposentado novo. Novo, é. Grande pessoa. Grande pessoa. Tá numa fase ruim, né? É. Tá sofrendo. Tá sofrendo. O cara até falou uma coisa dessa. O Luan tá no fundo do poço? É. Segundo o bonézinho, tira o boné para esse cara ou não? Tira, tira. Vai tirar? Tira, tira. Vai tirar. Ele já tirou assim, né? Paulinho Mocelin. O homem da caminhonete branca. Grande cara também. Já fizemos, inclusive, antes da repercussão da música dele, que Deus abençoou muito ele. Por isso que eu falo. É acertar a música. Aquela música, acertar a música. E foi produzida pelo Adriano, que é o baixista dele. Ah, o Adriano, sim, é. Sim, grande amigo meu também. É ruim de cantar aquela música, né, cara? É complicado. Eu já me lembro de ter branca. Branca. É. O Sorocaba, você viu o amarelo para cantar aquela música lá, cara? Ele foi... Umas horas lá, não faltava fogo, né? Não, Mocelin é uma figura, cara. É verdade. Mas que Deus abençoe grandemente ele cada vez mais. Ele foi um que alcançou o momento dele. Então, cada um tem um destino, tem um momento. E, graças a Deus, chegou para ele. Cabe a ele agora manter o renúncio. É. Para aí, terceiro bonezinho, vê se ele tira o bone. Será que eu tiro para você, cara? Não sei, cara. Cara, chegou a me arrepiar agora. Mas é claro que eu tiro, cara. Vai tirar para o gaitesinha. Ei, gaita, velho. Isso aí é um irmãozão, cara. Fez a música agora, o gaiteiro e a mulher, né? É. É ele e o Santo Foli fizeram. Então, com um projeto bacana aí, hein? A gente conversa toda semana. Essa semana, mano, ele estava lá em casa. Nós estávamos conversando aí. E Deus está abençoando muito ele. E eu peço aqui, de todo o coração, que Deus abençoe. O patrão lá de cima abençoe cada vez mais. Que é um piabão demais. Um grande cara. E ele merece o momento dele. Ele está chegando. Está chegando. Está chegando. Gaitinho, um abraço. Já teve aqui no talk show também. Um abraço. O gaitesinha. Quarto bonezinho. Vamos ver se ele vai tirar. Tira, tira. Vai tirar também. Tira, tira, tira. Tirou para Adriano e Alexandre. São empenhados, são empenhados. São empenhados. A dupla larangerense também, Adriano e Alexandre. Isso. E grandes... E os caras são... O que eu mais admiro neles é a humildade. 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 Esse daí é a identidade dos artistas, seja ele quem for. Tem que ter. É humildade. Quinto bonezinho. Vamos lá para esse boné. Será que você tira? Será? Cara... Fica à vontade, eu sei que manda. Vou tirar. Vai tirar. Eu pensei, mas vou tirar. Vai tirar para o mercado da música, que é muito concorrido o mercado da música, né, Benho? Tem muitas injustiças, Luquinha, no meio do mercado da música. Isso. Depende de região para região. É, concorrido. É, existe muita injustiça, porque nós temos, você é muito bem sábio, você conhece, você é conhecedor do mundo musical, temos artistas, cantores excelentes e às vezes tem cantores que não sejam tão bons assim, mas merecedores também do seu esforço. Mas, e daí essas pessoas influenciadas no mercado da música, é, dão muita atenção para o comercial. Infelizmente, estão dando muita atenção para o dinheiro. É. A música é em segundo plano, a qualidade musical. Isso. É, tem muito disso hoje, né? Então, por isso que a gente fala, o espaço da música hoje é para o rendimento. Você vendeu, você pode ser a melhor cara do mundo. Se você não vender, meu irmão, não adianta. Nem tapinha no ombro. Não, não adianta. Você tem que ser comercial. Hoje é comercial, tem que vender. Tem que vender. Tem que vender. Isso é simpático. É, isso. Se você não vender, ó, veja bem, tem muita gente que a gente sabe, né? Não vamos citar a mama aqui, que não canta absolutamente nada. Mas existe muitas pessoas boas ainda, graças a Deus, que estão aí para ajudar os merecedores e os que estão chegando agora. Tem muita coisa boa, Luquini, chegando no mercado da música. É verdade. E só sobra para nós selecionar e ajudar, divulgar. Porque às vezes a gente tem um amigo que é músico ali, lançou uma música e você nem curte. Às vezes um vídeo que ele posta e tal, não custa nada. Então, se dá uma força para o parceiro e tal. E é assim que começa, é degrau por degrau. Não adianta você pular um degrau, porque o tombe é feio se resbalar. E se estando degrau por degrau, você está firme. Então, tem muita coisa boa. Inclusive, aqui em Laranjeiras, está saindo muito artistas, muito projeto bom na música. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa. E a internet ajuda bastante. Ajuda muito. Abraço para toda a galera da Master Burger junto com a gente. E as últimas que eu ia te perguntar agora. Você tira o boné para esse aqui? Tiro, tiro. Tira, porque é isso que eu ia te perguntar. As plataformas digitais, tirou as plataformas digitais, porque ajuda muito o artista hoje, que a gente fala, o artista independente. Independente. E as plataformas que está tendo hoje... Você está trabalhando com o teu YouTube, com as coisas... Sim, agora comecei a recuperar, fazer uma limpeza num canal de YouTube que fazia tempo que eu tinha. Que na época quando eu criei, não era para esse intuito de profissional. Mas agora eu estou dando uma funilada ali, já estou trabalhando, no Instagram mesmo, estou colocando só a coisa profissional e trabalhando e graças a Deus está dando uma reprodução legal. Legal. O Facebook também. Muito importante. Então as plataformas digitais aí, está sendo muito importante para o artista, para o cantor, que expande, né? Você manda para o mundo inteiro. Uma chance de você explodir às vezes, né? Você manda para o mundo inteiro, você põe na internet, nem vai para o mundo inteiro. E esse ficou o nosso bonezinho, né? Em nome da nossa hiperfarma, tirou para todo mundo. Hoje não teve drama com o nosso Robson Lopes. Hoje eu estava bonzinho. Está bonzinho agora, meu irmão. Quero ver se você vai estar bonzinho mesmo, né? Ai, ai, ai. Qual que é a tua música favorita hoje? A minha música favorita? É. É do Mato Grosso, mas sempre foi favorita. Desde a antiga até agora, é do Mato Grosso e Matias. Qual? Qualquer uma deles. Quer ver? O povo já vai conhecer. Vai. Nossa senhora, tem que esquecer. Essa eu acho uma das canções mais lindas. Vamos tocar essa? Vamos fazer. Faz agora então e depois vamos para a bomba. Vamos lá. Você não acendeu ainda, né? Não, ainda não. Vamos lá. Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você. Ah, como eu quero te abraçar loucamente. Olha dentro dos seus olhos e dizer não vivo sem você. O tempo passa, vai. O tempo passa, vai a noite e o dia vem. Tentou. Tentou fingir, mas não dá pra esconder. Tentou. 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 Como estou, o meu coração se nega aceitar Passo o tempo, eu não esqueço de te amar No final do programa, o nosso Robson Lopes vai cantar no nosso filme do lado aqui Só ele, Banquinho e Câmera Vai fazer três músicas no final aqui Vamos fazer Pra gente aqui, tá bom? É um Popo Rio Medley com o Robson Lopes Não esqueça no final do programa, tá bom gente? E agora sim, o nosso super quadro A bomba Rapaz, agora sim Você tem que responder Se você quiser tirar o violão agora Tira o violãozinho pra se segurar a bomba Mas não vai jogar em mim a bomba Vamos tirar aqui enquanto ele tira E a gente vai agradecer da galera da Maquimóveis e Maquiveste Justi e materiais para construção Um abraço pra toda a galera da Forte Brasil Atacado Sempre com promoções e ofertas Tá incrível Na entrada da cidade Pertinho do portal da entrada da cidade Da nossa super sensacional, viu? A Ivan Ferreira do Amaral Um abraço pra toda a galera da Vidraçaria Rosário também Na Avenida Santos Dumont É sensacional Grades, portões Toda a linha de vidros e esquadrias Também alumínio, inox, ACM Do básico ao mais sofisticado Você tem o melhor orçamento Com a Rosário, Vidraçaria e Metalúrgica também, viu? Garanta o melhor preço Com a maior qualidade Flávio Júnior e Digiane Com toda a sua equipe fazendo a diferença Tá sem agora, se prepara Porque agora são quatro perguntas Em 24 segundos do paviozinho Para explodir a bomba Meu Deus Vamos lá, vamos lá Que agora já deu Já esquentou aqui Vamos passar a bomba pro nosso querido Robson Lopes Segura a bomba Vamos lá Vamos lá Primeira questão Segundo a lenda Quantas vidas tem um gato? Sete Sete Em qual data é comemorada a independência do Brasil? Setembro Muito bem Qual foi o navegador português Que chegou ao Brasil em 1500? Muito bem Mas não diz o negócio Qual o nome do primeiro brasileiro presidente eleito Após o fim da ditadura militar? O Lula não foi Não foi Não foi Pau Explodiu Foi 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 Fernando Fernando Collor de Melo Errou por pouco O que levou bem pouquinho dinheiro É, exato Fernando Collor de Melo Foi o primeiro presidente Pós 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 ditadura Né Pois até chegar Né O pessoal foi indicando Foi indo Foi indo E o primeiro presidente eleito Foi o Fernando Collor de Melo Só esqueci o Collor Esse mesmo Nós temos um intervalinho para fazer E voltamos já Com mais Tem o De Cara com a Fera E as homenagens Para esse querido Que está aqui junto com a gente E mais música Porque daqui a pouquinho Tem ele Um popurri Um medley Para você Você e o Robson Lopes Robson Lopes E você Segura aí A gente volta já Um minutinho Até menos Segura aí Tchau 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 Chegou a hora de realizar o seu sonho Conheça o Mont Blanc Residence Apartamentos de três suítes Com cento e quatro metros quadrados privativos Duas vagas de garagem A cento e trinta metros do mar Conrado Empreendimentos Há vinte e sete anos Buscando excelência para seus clientes Estamos de volta minha gente Com o nosso super talk show Olha a canequinha ali Gostei da canequinha Bonitinha está aqui A canequinha né É a canequinha top da galáxia Um abraço para toda essa galera E agora nesse momento Meu caro Daqui a pouquinho tem especial Robson Lopes Tá gente Daqui a pouquinho Tem o especialzão E agora meus queridos Agora Eu dou risada sozinho Você vai estragar esse tupete aí Grande Robson Lopes vai colocar o tupetinho Olha lá Que bonitinho Pega na câmera três aqui Leozão Olha lá Pode segurar aqui Aperta aqui Olha lá É onde que aperta aqui? É Olha lá Olha lá Nesse momento senhoras e senhores É o Papa Légos aqui ou não? Esse aqui é o Coyote É o Coyote Esse aí não consegue pegar o papel Mas não estou acertando nunca hoje Vamos lá Que agora é o momento especial É o de cara com a fera Muito bem E para a galera da Maquimóveis Para a galera da Fibrocar Também forte o Brasil atacado Justo de materiais para construção Nós vamos para a nossa Super O de cara com a fera Você sabe o que o de cara com a fera é peixão É de cara com a fera Ai 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 O que você mais gosta no seu corpo? O que eu mais gosto no meu corpo? Isso Tudo Tudo Eu não plantei tudo isso que eu estou colhendo Estou colhendo Estou colhendo Estou colhendo Graças a Deus estou trabalhando para isso Estou plantando as coisas certas Com Com Conselhos de pessoas certas E estou colhendo Graças a Deus Muito bem Quem disse que os olhos não veem O coração não sente Nunca perdeu uma barata de vista Dentro do quarto Já perdi sim Foi o maior piseiro E daí você não dorme em paz Não sabe onde é É isso E olha orelhinho Olha aí Um abraço para o super Como é que eu não Tanto para o menino mesmo? Dereck Dereck Olha o jeito que o papai está aqui Aí ó Depois ele vai ver isso aí Para você Sim Eu repito roupa Na minha casa tem água e sabão Repito bastante É bom Às vezes eu nem tiro uma semana inteira Porque eu gosto Tem roupa que a gente gosta Às vezes eu olho para o meu passado e penso Que coragem cara Porque eu não Noção não tinha nenhuma Tá lembrando né Aí é complicado Para alguns você tem que fazer isso Se você dá a corda Daí prejudica tudo Então Ah sim Beleza Show de bola Muito bem Sou tão sedentário Que por acaso Se você me ver correndo Corre junto Que deve ser assalto Aí é parceria Parceria né Corre junto Não tenho costume correr não Minha esposa é parceira Se eu correr Ela corre muito também Muito bem Eu sou tão sedentário Que eu também concordo com isso Dinheiro nem sempre é bom Às vezes ele é ótimo E outras vezes ele é maravilhoso Sabendo usar A todo momento Toda oportunidade Que você tem de usar É felicidade o tempo todo É sabendo usar Sabendo usar É Porque se você não souber usar Chega um momento que falta Falta Porque você não soube usar Ele faltou Isso E se faltar meu filho Aí abre Aí você não vai ficar feliz não É Principalmente quando você tem família E tem filhos Faltou Algum momento você fica preocupado Então não tem como você ficar feliz Exato Tem que saber usar Tem que saber usar Falou e disse São tantos dias de luta Que estou querendo me matricular no judô Olha eu acho que eu estou querendo montar já Um ano Não querendo montar já A academia do judô Já estou mestre já De tanta luta Paciência é igual dinheiro Eu não tenho Mas quando tem Vai embora rápido Não tem Paciência eu não tenho Não Duas coisas que não me faltam Vontade de emagrecer E fome o dia inteiro Vontade de emagrecer Todo dia Todo dia Não vai bater Um Trotinhozinho de feijão Bom né A mandioquinha frita né Carninha assada Uma cervejinha Ah meu Deus É verdade Vai dar certo Eu não tenho vergonha na cara Eu tenho mesmo É beleza Você é tímido Eu sofri bastante no começo Inclusive até pra carreira artística Eu sofri bastante Eu era muito tímido E bonito a gente é né Claro Se a gente não se achar bonito Quem vai achar né A mãe fala Tá falado Tá falado É verdade Tem que acreditar na mãe da gente Na mala da vida Eu sou o shampoo Que abre a tampa E sai sujando E estragando tudo É mais ou menos assim Eu não tinha pensado Você já viu Quando você viaja O shampoozão abre dentro da mala E o estrago que faz Isso é muito nóis né Eu não tinha pensado nisso É verdade E a última Tudo saindo conforme o não planejado Assim é sempre Se planeja não dá certo Se planeja As vezes dá bom né cara Se não planeja dá bom né Dá bom É verdade Muito bem Esse foi o nosso de cara com a fera Foi bem Gostei de ver rapaz Já a orelhinha né Olha lá ó O nosso Bill Lopes Aqui Tirou Não estragou rapaz O que você passou Parafina aí Passou parafina no Eu passei clara de ovo Clara de ovo Ah fica legal mesmo O cheiro não fica muito bom né Você fica cheirando a omelete Exatamente Estou brincando Estou brincando É um gelzinho que a mulher me deu de presente Um gelzinho Um gelzinho da Da natura Muito bem E agora meu caro Robson Lopes Nós vamos para a parte mais legal desse programa Que são as homenagens As pessoas que tiraram um tempinho Para mandar um recadinho para você E dizer o quanto você é importante Olha que bacana A primeira homenagem Vamos lá Nós é bruto e não dá nada Nós gostar de uma gelada Conhece essa Binho Lopes Sucesso aí para você Meu grande amigo Você sabe que eu sou teu fã número zero Tudo é bom aí Todos os seus sonhos Na vida pessoal E na vida Artística Se realizem Para que você É um talento aí Da nossa Da nossa região Da nossa cidade Todo mundo conhece O teu grande talento Eu acho que Laranjeiras É pequena para você O Bruno das Laranjeiras O tenor do sertanejo Vinho Lopes Sucesso Abraço para você E para o Luquino Tudo é bom Oh Cristian Cara Que honra você Mandar essa homenagem Tão linda aí Para a gente Fiquei muito feliz Meu grande irmão Que Deus me deu Então não é de hoje Que a gente se conhece Cara Estou emocionado Obrigado aí pelo carinho Pelo meu trabalho O respeito pela minha pessoa Você sabe que nós somos irmãos Até debaixo d'água Obrigado meu irmão Pelo carinho aí E que Deus abençoe Grandemente você E toda a sua família aí Tamo junto Obrigado Cris Fala cantor Robson Lopes Meu amigo Meu irmão Meu compadre Já tive o prazer De trabalhar junto Por um bom tempo Cantar Tocar Dividir palco Você sabe que eu sou teu fã Estou passando aqui Para mandar um abraço Dizer que a gente está com saudade Logo logo A gente vai fazer uma visitinha Para você Para matar a saudade Contar mentira E tocar umas modas boas Que é o que nós mais gostava de fazer Então Um abraço meu amigo Você sabe que Tua amizade está aqui no meu peito Para sempre Valeu Um abraço Compadre Lucas Grande homem Esse cara aí Eu não tenho palavras para descrever Porque eu não tenho irmão Eu sou filho O homem único O homem único né É O hominho eu acho E tipo Eu sou o único Então E tem duas irmãs Então E o compadre Lucas Foi um irmão Enviado por Deus Sabe aquele sentimento Irmão mesmo E bateu Sando Conversando Nunca olhamos feio Um para o outro Trabalhamos junto Inclusive Ele trabalhou E está lá ainda Na casa da cultura Lá de Mamborê Então Eu não tenho como explicar É de Deus E deu certo Graças a Deus Foi abençoado Conversemos com a minha esposa E levamos eles Para padrinhos do Dereck Que legal né Muito legal A próxima homenagem Para o nosso querido Robson Lopes Vamos lá Fala Lucchini Passando por aí Vou deixar meu Abraço E minha homenagem Ao Robson Popular Binho Esse meu amigo aí De muito tempo A gente Tem uns projetos aí Para frente Tem sonho de Seguir na carreira musical Juntamente aí E Desejar tudo de bom Para você Binho Dizer que você é um parceiro Um amigo Irmão Felido aí Um forte abraço aí Do teu companheiro Douglas aí Tudo de bom Grande Douglas Douglas Um abraço Douglas Falar o que eles caras Eu sou fã dele demais É meu irmãozão E E no mesmo sentido No mesmo sentido Tipo O mesmo carinho que eu tenho Pelo compadre Lucas Lá em Mamborê Que ficou Eu tenho pelo Lucas Né Eu tenho pelo Pelo Jonathan Outro parceiro lá E o mesmo carinho Que eu tenho por eles lá Eu senti aqui E fui acolhido pelo Douglas Douglas é um grande músico É É um multiuso Toca gaita Toca contrabaixo Toca violão Que legal E Eu esqueci até de pedir autorização Para ele Se eu podia comentar Sobre a parceria aí Mas Vamos deixar um gostinho Que era mais A gente está com um projeto aí Para desenvolver E vai ser muito bom Inclusive quando nós lançar o projeto Pode ir aqui Lançar em primeira mão Lançar em primeira mão Claro Te prometo Primeira mão nós vamos trazer aqui Para você Então combinado Ele fica muito feliz E não parou por aí não Tem mais homenagens Para o próprio Lopes Vamos lá Filho Eu e o Pai Damos parabéns para você Parabéns para o teu dom Que você tem um dom maravilhoso Um músico profissional Um músico Parabéns para você Amo você Todos nós amamos você Parabéns Que Deus abençoe esse dom Que Deus te deu Sempre seja esse homem maravilhoso Guerreiro Esse músico Muito maravilhoso Amo o dom Que Deus te deu Tua mãe E do teu pai Agora pegou pesado Os meus guerreiros Minha mãe Salete Meu pai Aneri Pastor Aneri Salete missionária São a benção São Meus braços direito E família Família é família Então eu fui muito abençoado Pela minha família Não tanto pela família Assim No sentido de você se dar bem É que o amor toma conta de todos nós ali E eu fui muito abençoado sobre isso Então nós te ajudamos em tudo Além de ser família Nós somos muito parceiros Sabe? Todo mundo E além da minha família E além da minha esposa também Foi recebido Sendo esse cara batalhador Um cara guerreiro Que Deus abençoe sempre você Que Deus realize todos os seus sonhos E que dê tudo certo na sua vida Tá? Na nossa vida Um beijo A gente te ama muito Tá? Ah Olha o Dereck Olha aí o Dereck Cara Que legal Poxa Poxa Dizer o que Da minha família Fomos muito abençoados Eu fui muito abençoado Pela família que eu tenho E Só tenho a agradecer Grande pessoa Grande parceira Me apoia Que é dificilmente Ter alguém que te apoia No teu sonho É Então eu corro atrás Você mesmo Que não conhece Um programa minha trajetória Eu nunca desisti Isso mesmo E quando eu cheguei Pensar um pouquinho Em desistir A minha esposa aí Essa pessoa maravilhosa Falou Não Você não vai desistir não Você faz tempo de trabalho Pra isso Você já tem um nome Você já conquistou um espaço Você já tem uma repercussão Uma repercussão Na tua carreira Então Vamos batalhar juntos Tamo junto nessa aí E E fomos Nossa Presenteado Maravilhamente Com esse presente De Deus Que é o Dereck Dereck Né Então esse aí Esse menino É um É um presente Que não tem como descrever E É um sonho também Realizado 100% Com todas as forças Do meu coração Eu falo assim Eu amo a minha família Amo você Minha esposa Adriele Dereck Amo de paixão Vocês aí Nunca se esqueçam disso Ah que legal Meu querido Obrigado por ter participado Do programa Eu que agradeço Meu irmão Encantado com a gente Aqui Divertido Hoje vai ficar na história Claro que sim Como sempre Mais um super programa Mais um talk show especial Com esse grande músico E agora meus amigos Nós vamos Para o especial Do nosso super Robson Lopes Com músicas Ele vai trazer três Super músicas aqui Pra gente finalizar Vamos dar um de programa nacional Rapidinho Aquilo que nem antes de terminar Faça tua agenda de shows Quero parabenizar você Cara Que legal Cara Parabéns Você é um grande profissional Sempre fui teu fã Pode perguntar pra minha família E pra você Sempre parabenizar E nós sempre conversávamos Claro Claro Que legal É que você tava morando fora Né cara Fazia a hora que era pra vir Né cara Quando eu tava aqui Você viu que eu tocava direto Também era todo final de semana Meio de semana Mas se Deus quiser A gente vai marcar uma carne Pra gente fazer Claro Fazer um Como a gente diz O teu compadre lá Cantar as mentiras E tocar as modas boas Parabéns meu irmão Sou fã demais de você Que legal Obrigado É recíproco Amém Obrigado Amém Agora nós vamos pro especial Desse fera Confere aí E a gente volta já já Pra finalizar o programa Caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Tentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei Com você Sonho você ver Provocante Me deu um beijo doce E me abraçou E bem na hora H Do ponto alto do amor Já era Já era a tia O guarda Me acordou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Só um querecarente Eu durmo na pressa Pensando nela Seu guarda Seja meu amigo Me parta Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Enquanto a cidade dorme Eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica junto Mas em um momento Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarradinha em mim Descobri se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem Eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade De Te amar Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito louco Na cidade Com saudades De você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos E choram É uma pena Que você Não consegue entender Meu jeito louco De te amar E se eu pareço Um vagabundo E o amor Manhã do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sobro assim por ela Que aprendi Que a vida é ela E o amorzão dela sou eu Se eu pareço Um vagabundo E o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sobro assim por ela Que aprendi Que a vida é ela E o amorzão dela sou eu Muito bem Depois deste show De apresentação Gostou do banquinho Nossa princesinha Aqui Tem um sufoco no super Robinson Lopes Marca esse nome Grande Robinson Lopes E claro Te agradecer meu irmão Valeu Eu que agradeço Valeu Foi show de bola Esse é um fera mesmo E claro Para finalizar o nosso programa de hoje Aquela frase Para agradecer você Continue compartilhando Curtindo o nosso programa de hoje E você concorre a uma costela lá do Amude E um barril de chope lá da Forte Brasil Sensacional Olha O programa de hoje foi isso hein Não espere nada de ninguém Esse é o segredo da felicidade Busque o seu sonho Realize o seu sonho E não desista nunca Um exemplo disso Hoje Com esse grande fera Esse grande músico Grande pessoa Que tem Perseverança E claro Tem sempre Deus no coração Para nunca desistir E tem uma família também Que o apoia Isso é muito importante Tá bom Não espere nada de ninguém Esse é o segredo Para a felicidade E para o sucesso Muito obrigado minha gente Voltamos Próxima segunda Com mais um super convidado Como esse de hoje Como sempre Os melhores convidados Aqui no nosso Super Talk Show Talk Show Agradecer meu amigo Léo Burei Nas imagens Na técnica geral Do nosso Talk Show Agradecer O nosso querido Robson Lopes E toda a família Todos os amigos Que nos acompanharam até agora E você de casa Você do celular Você que nos acompanhou Muito obrigado Excelente semana a todos Até a próxima minha galera Um abraço E tchau Valeu E tchau E tchau E tchau E aí